Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano, eles entraram aqui, ó. Eles saindo aceitam a bala. O RPG já tá armado agora. Não. Não. Fuzila, fuzila. Agora eles vão pensar duas vezes. Ali, entrando. Ai, caralho. Aonde, João? Mano, eu não vi ele. Ele tá na janela. Tirei o colete de um cara lá embaixo. Eu. Pula aqui, ó. Caralho, o cara é chato. Me deixa em paz. Vamos. Mano, se a gente pula ali, ó. A gente cessa aula do gás. Vem Milton. Ai, caralho. Eu tô tomando aonde? Ai, tem janela aqui, mano. Mano, você tá no alto? Tô no alto, mas tem um cara jogando C4 ali, ó. Ele jogou duas C4 ali, ó. Nossa, tinha janela ali, mano. O cara me pegou bonito, velho. Ainda fui pro Gulag? Ah, eu vi. Eles tão dentro da casa ali onde eu marquei, João. Eu vi. Se você conseguir jogar uma C4 na janela lá, C4 não, RPG, tu pega uns dois. Vem isso aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Não usei tu neles ou capture o objetivo. Eles já tão dentro do círculo. Puta que pariu, me fodi. Vou ter que atacar uma... Vou fazer um ataque aéreo. Ah, mano. Vamos te levar pra casa. Vou ter que jogar um ataque aéreo. Ah, caralho. Puta. Corre, Brad. Pode correr. Joguei ataque aéreo lá. Mano, tem um mercado pra cá, ó. Ou aqui, ó. Se tiver dinheiro e quiser tentar me comprar, se tiver perto do mercado. Ah, tem um mercado aí também, ó. Mas eu não quero tomar nas costas. Pior que eu vou vim sem arrumamento nenhum, hein. Você tem aquela caixa de colete ainda, Brad? Tenho. Opa. Não tenho colete nenhum, velho. Aquele prédio que nós tava lá já era? Aquele prédio que nós tava já era? Já é, já é. Eu tô sem colete nenhum. O lag fechado. É, o meu jeito é o Nilton vir pra cá. Vou pegar uns coletes pra gente. Solta aí, solta aí. Tem algum colete sobrando aí? Não tenho. Você tem, Jefferson? Tem uma caixa aqui, ó. Não, porque se tivesse sobrando... Mas se você tá sobrando, você solta eles, depois você pega a caixa e repõe tudo. É. Nilton. Oi. Não é muito, mas pelo menos você vai ter uma arma. Ô. Obrigadão, hein. Tô. Quantos coletes você tem? Jô. Quantos coletes, Brad? Quantos coletes você tem? Oito. Ó, 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 ó. Mas você não entendeu o esquema. Não, vambora, pega, vambora, pega, vambora. Vai, João. Você pegava, você soltava todos os seus coletes, aí você pegava a caixa, você ia pegar todos eles de volta. Mas eu já tô completo, velho, eu tô full. Então, aí daí o João ia... Então, você soltava eles pra gente, e você pegava a caixa, você ficava com oito de novo. A gente não precisava gastar. Eu gasto isso. Mano, eu tive que gastar meu ataque de... Um ataque aéreo, infelizmente. Tivesse falado, eu tinha te dado dinheiro. Vamos... Vamos pra esquerda aqui, ó, tem um outro ali, ó. Será que dá tempo de comprar um ataque, um íssel? Dá, dá, dá. Vai, vai, vai. Cá se aproximando, realocando a zona segura. Boa. Comprar um íssel ali, já era. Milton precisa de arma, né, Milton? Preciso. Tem que sniper. Tô, João. Giro. Não, filha da puta! Não dá, solta aí, Milton. Não vai dar também. Você precisa comprar o quê? Puta, falta de 300. É pra mim, seu velho. Mano, vamos entrar ali, ó. Vamos, é uma boa. Falta cinco equipes. Mano, esquerda, esquerda aqui, ó. Vou por aqui. Atenção! O seu companheiro remarcado como... Ai, caralho. Eu não acredito, velho. Você tá com a caveira agora. A coroa. Eu não vi quando eu achei que era de caça. Meu Deus, cara. Aí sim, Jefferson. É uma marcada. Tem que ser mito agora. Os caras já jogaram o ataque em nós, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Eu achei que era de caça, velho. Foi o contrato de caça ali. Burro! Peguei um aqui. Falta três equipes, galera. É trio, né? Olha o Geiser, mano. Olha o Geiser, é. Aqui tá de boa. Onde eu tô aqui não pega, eu acho. Nossa, agora fodeu, velho. Cadê você, Milton? Eu tô aqui. Ah, você tá do outro lado. Do lado de fora. Ai, tem batedor, mano. Pode correr. Corre agora. Tem batedor, velho. Mano, aqui tem quantos andares? Ai, Milton. Aquele lugarzinho pra gente ficar aqui atrás, moleque. Fica aí atrás. Fica aí atrás você, Milton. Oito pessoas, gente. Cinco, né? Pode ser a verdade. É. Você tá com missa, né? Tô. É que tá todo mundo no coberto agora. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Tá cinco caras, velho. Todas aqui. Vem, Gesto, pra cá. Ai, João. Precisa de munição? Alguém precisa de munição? Não. Vem, João. Vem, João. Eu vou jogar a munição aqui que eu preciso, velho. Por aqui. Por aqui dá pra vir, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Mas tem que sair. Aqui, ó. Falta um. Acabou! Mais uma pra conta, então? Ai, meu jogo bugou. Bugou, João? Bugou, meu jogo. Por quê? Não tá mostrando helicóptero? Ah, agora mostrou. Tá. Ah, mas tá meio ligado, velho. Eu... Eu consegui fazer um bagulho que nenhum de vocês conseguiram fazer. E a gente ganhou o jogo e eu sendo caveira, mano. Deu pra coro... Coroa. E o Kakurã nos lagoas, mano. Mano, bugou no jogo, velho. Tá na tela Warzone de história, só. Ah, eu não acredito. Vai ser um vídeo maravilhoso, eu pegando o cara ali. Eu não acredito, meu. Se ele fez isso comigo. Pô, eu morri. Ainda consegui voltar, mano. Me trouxeram de volta. Ah, o João saiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.